Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do TemOnline. Primeiramente, eu queria pedir para que todo mundo que esteja assistindo esse vídeo deixe nos comentários o seu nome, qual é o seu negócio e o seu contato. Vamos criar aqui uma teia, um networking de serviços para todo mundo e se consultando enquanto temos esse vídeo online, esse vídeo aqui no YouTube. O tema de hoje é, nós queremos fazer um guia de pesquisa no acervo do TemOnline. Então, o que seria isso? Você que divide dias para pesquisar sobre o seu negócio, como aprimorar o seu negócio, como fazer o seu negócio, quais são os primeiros passos, ter contato com todo o conteúdo que foi criado pelo teia, para você que separa um tempo para pesquisar como estruturar o seu futuro negócio ou como gerir o negócio que você tem hoje. Você tem muito conteúdo online que foi produzido pelos teias desde março do ano passado e todo ele está bem organizado no site da The Sampa. E é isso que vamos ver hoje. Como que você pesquisa esse conteúdo dentro do site. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Este é o site da The Sampa. Quando vocês entram, aqui tem todos os programas da The Sampa. Então, tem aceleração, que é o Vitec, o Mais Mulheres, que é um programa de formação voltado para mulheres empreendedoras, o Negocia Sampa, a Fábrica de Negócios, que também é um programa de formação, o Green Sampa, o Ligue os Pontos e o atendimento à The Sampa, que foi o que a gente já falou aqui hoje. E todos eles estão aqui disponíveis para você clicar e ter mais informações, inclusive datas. E esse é o que a gente vai ver hoje, que é o Theia. Então, você clica aqui nesse quadradinho que está o logo do Theia, essa página aqui. Eu vou colocar o link na tela para vocês. É adsampa.com.br barra Theia. E aqui vocês vão ter uma visão geral, já começa com o RedTech que tem online. O Theia, ele é uma rede de workings públicos que estão espalhados pelo Estado de São Paulo e todos eles estão juntos no desenvolvimento de conteúdos online. Então, qualquer Theia de qualquer região de São Paulo, você vai ter vídeo e conteúdo selecionado, gerido pelos gestores de cada unidade do Theia. Descendo aqui, vocês têm o cronograma do que vai ser feito ao vivo. Então, você consegue acompanhar essa programação de vídeos ao vivo através do Facebook e também encontros pelo Meeting ou atividades como aulas pelo Meeting também. Então, a variedade é bem grande ao vivo. E o bom do ao vivo é que vocês conseguem fazer perguntas. Então, é bem massa no site mesmo. Vocês já veem. Toda semana é atualizado. E aqui embaixo tem os avisos e indicadores do Theia. Esse aqui é o número de pessoas. Inclusive, temos 100% de aprovação de usuários e agradecemos. São mais de 120 atividades realizadas e esse aqui é o número de pessoas alcançadas. Mas subindo aqui, é a parte que interessa a gente. Vocês vão clicar em Acesso. Clicando, tem aqui os títulos de cada artigo. E aí, vocês vão pesquisando qual que interessa a vocês para a leitura. O formato mais comum que é o de palestras. Dentro desse aqui, de palestras, vocês vão ver que tem as peças gráficas. Então, vocês já conseguem ter a informação como os títulos, quem são os convidados e também as datas. Por exemplo, se você estiver selecionando os conteúdos que sejam mais próximos, os conteúdos que sejam mais recentes, é que vocês conseguem ter contato com as datas. E os títulos, como vocês podem ver, tem bastante coisa. Então, vocês conseguem. E aí, quando vocês clicam em qualquer um deles, vocês são direcionados para a página do Facebook, que é onde todos eles estão hospedados. Temos, inclusive, alguns vídeos que estão aqui na página do YouTube. Então, se vocês se interessarem em assistir, está aí um canal inteiro para os vídeos. Inclusive, tem algumas feiras. Então, se vocês quiserem ver os empreendedores que já passaram pelas feiras que foram realizadas, elas estão disponíveis aqui. Outro formato que nós também temos de conteúdo no TenOnline são os podcasts. O podcast é como se fosse um programa de rádio na internet. Então, aqui vocês conseguem ver todos os podcasts que foram lançados através do TenOnline. Inclusive, tem o podcast do Teia Types, que é o Curadoria, que ele funciona como um podcast de indicação de outros podcasts. Então, se você quiser iniciar nesse mundo de conteúdo por áudio, vocês têm temas específicos. E aí, vocês, através desse tema, têm contato com outros podcasts e assim com os episódios. É bem legal. Aqui, nessas peças de divulgação, você já consegue ver quais são os temas, por exemplo, esse aqui de econegócios. São de episódios ou podcasts que só falam sobre econegócios. Tem também o podcast do Brande Aí, que ele é mais em formato de conversa, de talk. E ele tem episódios mais longos. Então, também, se for um formato que você já está acostumado ou que você se interessa, esse é um podcast para você. Então, temos também o plantão Tira Dúvidas, que são convidados respondendo dúvidas sobre temas específicos em vídeos. Temos os encontros de empreendedores, que também está ligado às feiras. Então, aqui, nesse aqui, você tem as feiras que os empreendedores divulgam os seus negócios, divulgam os seus produtos. Temos também o formato das videoaulas. Então, se você quer ver alguma aula que foi... Você gosta do formato aula, aqui temos alguns temas para vocês também. E, bom, está tudo aqui. Vocês podem navegar pelo site e ver, escolher qual é o conteúdo que vocês querem ter contato, qual é o conteúdo que vocês querem estudar. Lembrando que essa jornada são vocês que definem. Está tudo gratuito. Então, é só acessar. Para quem nunca tinha visto o formato das lives nesse site que eu mostrei, normalmente, o pessoal vê pelo Facebook. Está tudo no Facebook. Então, deixa eu mostrar para vocês como que está lá no Facebook. O bom do site é que o site está separado por formatos. Então, vocês conseguem ver cada tema e cada coisa do jeito que ela está, do jeito que ela foi programada. Mas, no Facebook, vocês conseguem ver por ordem de lançamento. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. E aqui, na página da The Samba, vocês podem entrar na parte de vídeos. E na parte de vídeos, vocês têm todas as lives por ordem de lançamento. Aqui, vocês têm todas as lives por ordem de lançamento. Aqui, vocês, através dos títulos, vocês já conseguem ter uma ideia de qual é o tema. Mas, vocês podem ir navegando e descobrindo. E é uma infinidade de convidados, uma infinidade de temas. Todos eles selecionados para vocês. Então, cada conteúdo que é postado aqui, ele é pensado e desenvolvido para que você, empreendedor, possa estudar e possa ter uma formação em casa. Tudo isso de maneira gratuita na internet. Basta você ter uma conta de Facebook para entrar na página da The Samba e aproveitar tudo isso que já foi lançado. Inclusive, o bom de vídeos que são gravados é que vocês podem parar, fazer anotações. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem para a página. Aqui, a gente responde. Muitos dos convidados, eles disponibilizam os contatos de e-mail deles. Então, vocês também podem mandar as dúvidas direto para eles. E é isso. Temos nos esforçado bastante durante o isolamento social para que vocês pudessem ter um conteúdo de qualidade disponível 24 horas. Então, aproveitem. Essa é uma ferramenta que está disponível para vocês. E não esqueçam de deixar nos comentários se você é empreendedor, se você vai empreender, quais são os seus contatos. Vamos criar essa rede de empreendedores que se ajudam. Lembrando também que o nosso formulário de pesquisa está nos comentários. Então, respondam. A opinião de vocês é importante para nós. E digam se gostaram desse formato de vídeo. Isso aqui foi um tour online e meio que um guia para vocês pesquisarem. E é isso. Aproveitem as ferramentas e pesquisem por si só. Vocês são donos do conhecimento. E é isso. Obrigado. Até o próximo vídeo.